Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Comitê de Organização do LACNOG. Eu gostaria de começar dizendo que eu sou brasileiro, como podem ver meu sotaque, vou tentar falar em espanhol. Se houver alguma coisa esquisita que eu disser, alguma coisa esquisita, me ajudem. Vou começar. Na Globenet, eu sou responsável pela parte de Peering, e estamos vendo que, como líderes da área de IP, todos os dias vemos que há muitos provedores que começaram a fazer conexões em pontos de troca de tráfego, nos Estados Unidos, na Europa, mas que estão localizados aqui na região sul-americana. E o que acontece é que estamos vendo que há alguns que precisam ter mais experiência ou precisam de algum suporte. Podemos mudar o slide? Está comigo? Obrigada. Apenas para começar, eu trabalho em Globenet, uma empresa de cabos submarinos, para que saibam. É uma companhia que tem 26.500 quilômetros de rede ótica submarina. É o ASN 52-320, está na 17ª posição no ranking da OQaeda. É membro de 13 internet exchanges. A rede está nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, e na Argentina, e também nas Bermudas. Essa experiência está aí com os principais pontos de troca de tráfego da região. Há conexões nossas, que também oferecemos aos clientes. Historicamente, começamos a fazer trabalhos com os clientes para ajudá-los a preparar documentação, a fóruns técnicos, para que pudessem entender as diferenças e as características de configuração de IBGP quando você tem presença num ponto de troca local, que é mais próximo de você, e a diferença de configuração que você terá quando também for membro de um ponto de troca remoto. Troca de tráfego remoto. Muitos estão configurando da mesma forma os roteadores, e aí causam impactos nas operações, que não é o que eles estavam procurando quando começaram a fazer as suas conexões. A experiência que temos com os clientes, com os nossos clientes, com os fóruns, esses trabalhos, é o que vimos compartilhar aqui com vocês, para que possamos criar uma documentação. De fato, esse projeto criado, quando comecei a fazer esses trabalhos com os clientes, eu procurei documentações e não encontrei. Na verdade, não existem. Para a questão de peer em remoto, não há uma lista, pelo menos de boas práticas, de coisas que as pessoas poderiam procurar para começar a consertar algo que aconteceu na sua rede ou entender o que está acontecendo. Muitas vezes a ideia é de criar uma documentação para servir de guia para as equipes técnicas dos sistemas autônomos, que têm presença em pontos de troca de tráfego, que muitas vezes estão remotos. para, de fato, alcançar os benefícios dessas conexões. Não é só colocar uma conexão. Às vezes, a parte comercial diz assim, não, coloque aí que vai ser muito melhor para você. Não é tão assim. É preciso ter as pessoas prontas na parte técnica para poder chegar a obter esses benefícios. E, bom, uma parte importante é dizer que vamos preparar um RFC. E esse documento é dinâmico. Muitos vão querer participar, colocar as suas sugestões. E é bom esclarecer que a RFC é um documento coletivo. Embora uma pessoa prepare, redigiu, está muito bem, muito bonito. Se alguém escreveu de uma forma melhor, isso sempre vai ser levado em conta. Não é que a participação do primeiro era menos importante. precisamos ter um documento que seja o mais preciso possível e mais simples para que todos entendam e para que tenham, então, apoio para esse desafio, que é ter um ponto de troca de tráfego. Esse documento pode passar de ser RFC para a BCP. Isso também é dinâmico. Muitas vezes, empresas, quando vão a um ponto de troca de tráfego remoto, muitas vezes, há uma expectativa muito grande, mas o pessoal técnico deve estar preparado. Pronto. Porque, senão, é como alguém que pula de um avião, mas que nunca teve aulas de paraquedismo antes, não sabe como fazer. A parte boa é que nós estamos falando que é preciso aprender primeiro as boas práticas, precisa ter aulas, ser capacitado, trocar informações. Aqui, no LACNIC, o suporte do IX Fórum, temos aqui muitas pessoas com grande experiência, da mesma maneira que temos no GloboNet. temos pessoas aqui para a comunidade que podem se juntar e nos ajudar na preparação desse documento. O que acontece normalmente? Quais são os problemas? Na verdade, o que mais vemos é que o conteúdo, que muitas vezes são locais, e que a companhia, por exemplo, tinha uma conexão com ponto de troca de tráfego local, o que acontece quando, no primeiro dia, que se coloca uma conexão com ponto remoto, se não está bem configurado, bem configurada, sem boas práticas, o conteúdo, muitas vezes, pode ser entregue por onde não se quer. Isso passa de ser um benefício, por exemplo, ter latências, outras coisas que causam impactos nas operações. As boas práticas dizem que os conteúdos locais devem ficar no local. Esse é o principal objetivo de um ponto de troca de tráfego, manter o máximo possível local, que seja local no local. Mas há conteúdos que não estão na região em que você está, que a empresa está. Então, é bom, quando se aproveita para ter uma conexão remota, um ponto de troca de tráfego, que para chegar com as boas práticas, é possível, então, procurar e encontrar o conteúdo da melhor maneira. Isso faz com que a rede seja mais eficiente. Aqui é como um bolo, o conteúdo local, que é a maior parte do tráfego, é a parte branca do bolo. Eu sempre faço a comparação dizendo que o conteúdo remoto deve ser como a cereja do bolo. Não é para procurar todo o Google da Europa, porque eu tenho acesso lá, ou o Netflix da Europa, porque eu terei acesso, então, à lista dos filmes que passam lá. Não, não é assim. Não tem sentido. Os grandes, como o Google Network, fazem investimentos para levar o conteúdo mais perto de vocês. Há um motivo para isso. Estamos procurando uma conexão remota, realmente, a cereja do bolo. Sempre, então, temos as perguntas. O que devo procurar em peerings remotos? Como separar isso? De que maneira configuramos? Há BGP comuns? Quais seriam as vantagens e as desvantagens? Temos as questões comerciais e também as questões técnicas. A parte técnica... Bom, sempre queremos fazer a melhor rede possível, mas também queremos... Temos um aspecto comercial. Quais vantagens existem estando em um ponto de troca de tráfego remoto? Hoje há uma competição pelo conteúdo. Na verdade, isso aqui está em português, peço desculpas, mas quando se vê em azul, você está vendo... o seu cliente... Aqui estão vocês, depois o seu cliente, em amarelo embaixo, um operador regional que tem clientes que tem outros ISPs que lhes fornecem trânsito. Normalmente, no cenário ideal, ele compra de um grande carrier, uma grande operadora que está conectada no mundo inteiro e chega, então, o conteúdo que se baseia na Europa, nos Estados Unidos, que, de fato, está aí em um data center da região. E é possível, então, chegar o conteúdo internacional através de um carrier até você e depois ao seu cliente. Há uma estrela amarela e essa estrela amarela é a percepção de valor que você tem nos olhos do seu cliente. O que acontece quando... Essa seria a condição ideal, mas vemos que a realidade das grandes operadoras podem tentar vender aos seus clientes. O tráfego, por uma característica de ASPath, passa a ser descarregado diretamente por esse provedor e, muitas vezes, o tráfego que está com você, para você, diminui. Então, a estrela deixa de estar amarela, passa a ser cinzenta e está menor, porque a percepção do valor a partir desse conteúdo não está mais do seu lado. e não se percebe que o tráfego vem de uma grande operadora. Então, uma conexão direta a um ponto de troca de tráfego que esteja aí remotamente permite chegar a conteúdos que não se chegava antes, fazer o download desse tráfego para fornecer o serviço ao cliente e a estrela amarela torna-se maior, a percepção cresce. Pela simples característica de diminuir o ASPath. Essa é a parte comercial, é a parte onde se visualiza mais o objetivo das empresas, mas não é como visualizar um PowerPoint. Todos sabemos como é o dia a dia. O PowerPoint é muito bonito, isso é o que nós queremos, mas, na realidade, do dia a dia, temos que saber como é que se faz e trocar essas informações. Saber como trocar essas informações é o objetivo de produzir essas informações e aí é que é importante envolver a comunidade técnica. Já comecei com uma apresentação no final do ano passado no Ix Fórum do Brasil envolvendo as pessoas do Brasil para participarem da preparação do documento, mas é muito importante estar aqui no LACNOG envolvendo toda a comunidade da América Latina para fazer um RFC de todos nós que, com os conhecimentos que temos, que podemos ajudar a comunidade a preparar esse grupo de trabalho que vai preparar esse documento inicial e, aos poucos, vamos amadurecer. não sei se essa é a palavra, mas tornar mais maduro, fazer que esse conhecimento fique mais maduro, acrescentando diferentes pontos de vista, mantendo as discussões e depois chegando a uma versão que será, que chegará no IETF para se tornar um RFC ou IFC. eu quero agradecer todos os dias que estamos nesses eventos os papéis lá do lado de fora, os folhetos, os manuais, os papéis do LACNIC, manuais do IXBR lá fora e que a gente nunca pega, nunca dá uma olhada e eu comecei a fazê-lo depois que encontrei com esse papelzinho ali o livro do IETF que estava numa reunião do IXBR e eu queria agradecer as pessoas que prepararam esse documento porque me ajudaram a ter uma referência, uma orientação para criar alguma coisa. Então, Julião, Lisandro, Christian e Moreiras, agradeço muito por terem preparado esse documento. Muitas vezes vocês pensam que não tem pessoas lendo, mas sim, tem, sim. Por fim, eu queria também agradecer a Diana Poderwille que é a primeira pessoa que falou comigo de Piring e eu não tinha a mínima ideia de Piring. Foi a primeira pessoa que me falou sobre Piring, me passou muitos conhecimentos, repassou muitos conhecimentos sobre isso e as pessoas da Globenet, da Santa Maria, que sempre me dão muito suporte por ser o Piring coordinator da companhia e poder falar com vocês. Fico à disposição para perguntas e desculpe se eu fiz algum erro em espanhol. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Temos espaço para algumas perguntas breves, alguns comentários. Aqui temos Ariel e lá temos Wesley. Com eles dois vamos encerrar a sessão. Wesley Correa de Telecom Treinamentos. Antes de mais nada, queria parabenizá-lo por sua apresentação e também por seu espanhol, que foi bem compreensível. Eu gostaria de fazer uma colocação pessoal. Gostei muito, gostei da apresentação, da ideia, mas acho que pode estar mais ligado a um BCP, a um BICOP do que um documento do IETF, porque você viu, inclusive, Lúcia e Mara trabalhou por um tempo num documento de boas práticas para CPS e como isso está no ponto de vista do operador e não do fabricante de equipamentos, de routers, etc., etc., eu acho que tende mais para uma BCP do que para um documento IETF. E aí, certamente, os operadores poderão se basear nesse documento, nessa boa prática, para estabelecer os peerings e as interconexões. E realmente, eu acho que esse é um problema latente. as pessoas sentem uma dificuldade de fechar todos os peerings possíveis e não cuidar da parte de políticas do que anuncia ou que não anuncia. E, às vezes, pode ter um conteúdo que poderia estar pegando mais próximo ou está pegando lá longe com uma latência maior ou uma experiência ruim para o usuário. O problema existe e há necessidade de um documento no qual a comunidade possa se basear para fazer bem seus peerings. Eu concordo perfeitamente com que você avance no seu projeto. Eu acho que a comunidade deve ajudar no desenvolvimento do documento. Muito obrigada. Sim, estou nervoso. Bom, Ariel Wehrer, por gentileza, com ele já concluímos a nossa sessão. Ariel Wehrer, neste momento, com o chapéu do LAC Nogue, do grupo de B-Cops, justamente. Agradeço muito sua apresentação e quero convidá-lo para somar esse documento ao grupo de B-Cops e melhores práticas ou boas práticas operacionais para contar com muitas pessoas da comunidade. Eu recomendaria a mesma coisa que falou o Wesley. Não vou falar tudo o que ele falou, mas eu acho que seria bem melhor que fizéssemos um B-Cops com isso. Tem uma forma mais dinâmica de trabalhar com isso. Então, seja bem-vindo. Está totalmente convidado para participar e contar com todas as ferramentas que o LAC Nogue pode te dar para avançar. Perfeito? Muito bom. Muito obrigada. Bom, com isso, concluímos a apresentação. Uma salva de palmas para Leonardo. Muito obrigada, Leonardo. agora convido